E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do HPB Joga e sejam todos muito bem-vindos a mais um desafio. E o desafio de hoje foi... Ai, caralho... Foi... Veio direto da HPB. Ai, é um desafio muito pessoal pra alguém que gosta tanto da assault rifle. Por quê? Me desafiaram a jogar só de magnum e sem usar granada. Daí, meu filho, daí mexeu com a honra do caboclo aqui, entendeu? Porque, assim, ó, o dedo da granada coça pra car... E daí o cara vê uma sniper aqui, o show já quer pegar. Sei que a magnum é uma arma muito boa. Mas... Também... Também não é pra tanto, né? Eita. Ô, p***a. Não, não, não. Eu vou sair daqui. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Matei um, p***a. Morre. Tô quase acabando a munição. Ô, eu sou muito mais jogar de assault rifle do que de magnum. Ah, não vou conseguir matar o cara com quatro balas. Agora f***a. Vou ir na porrada, então. Boa. E consegui a munição. Ah, aquilo ali era super escudo. Se eu pegasse ia ser fantástico. Não foge de mim, não, c***a. Boa. Perdemos um aliado. Temos um inimigo com rifle de precisão aqui. Não temos um inimigo com rifle de precisão aqui. Consegui a munição. Então tá show. Assim, ó. Tô, tô tranquilão. Tô numa boa, tô curtindo o batidão. Porque, ó, bate perfeito. C***o. Qual é que deu, assim, ó. Rodrigo, tu que me desafiou, cara. Se f***, meu filho. Ah, eu vou desafiar. Joga só de magna, assim. Porque eu sei que tu... Eu sei que tu gosta só de... De pistola. Então tá aí, ó. Se você gosta só de... Massage rifle, no caso. Como é que tu passou reto na frente do aliado e não viu? 8 barra 13. Assim, ó. Só pra dizer que... Nossa. Mas o Vinícius não sabe mirar. Ele só sabe jogar na Faltrive. Os dois se mataram aqui. Opa. 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 Tem mais um. Melhor atirador e frenesia assassino. Vai tomar no c***, c***a. Nossa senhora. Tô me sentindo o rei da p***a. 10 barra 3. Melhor partida da minha vida. Todo desafio me dá agonia. Eu não posso tocar granada, me dá agonia. Eu não posso correr e fazer nenhuma Spartan ability. Ele não me dá agonia. Eu não posso matar sem ser na porrada, me dá agonia. Alvo difícil, meu filho. Manter esse alvo difícil aí. Nunca ganhei esse alvo difícil na minha vida. Vamos manter pra mais um pouco aí. Tem que pegar a munição. Alguém tem munição de pistola. De Magnum. Opa. Tá bom, como com munição? Nossa senhora. Chegou a dar até medo isso. Morre, morre. Não, eu tinha que matar pelo menos aquele que tava sem escudinho. Era só uma porrada. Pelo menos eu já consegui mostrar. Eita. Pelo menos eu consegui mostrar que eu sei jogar de Magnum. Consigo jogar de boa de Magnum. Então assim, ó. Por todos os haters acham que... Não, mas você é bom e é noob. Só sabe jogar de Assault Rifle. É, então aí ó. Qual não f*** vocês? Prenesi assassino. Vem, 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 vem. Babaca. E aí, rapaziada. O que vocês estão achando da volta do HPB Joga nesse formato? Não perguntei isso pra vocês nos últimos vídeos, mas deixem aí nos comentários. Adoro, adoro ler o que vocês falam. Me digam aí o que vocês, o que vocês estão achando. Não esqueçam de dar desafios aí nos comentários. Pode ser de qualquer Halo. Pode ser de multiplayer ou até de campanha. Abate corpo a corpo. Ninguém falou lá sobre abate corpo a corpo, né? Eu falo de abate de Magnum e não usar a granada. Então, assim ó. Corpo a corpo vale. Eu não posso prometer nada de que Halo Spartan Assault e Halo Wars eu vá fazer desafios. Porque eu não sou bom nesses jogos. Apesar de eu ter eles e Halo Wars eu gostar pra caralho. Ter jogado os dois. Mas era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like aí. Se não gostaram, deixa o like também. E deixa aí a sugestão pra próximos desafios. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Fui!